E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, hoje em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Durante o discurso na cúpula, o presidente Lula cobrou o financiamento ambiental dos dois países ricos e apresentou novas metas de redução das emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Acompanhe na reportagem do nosso enviado especial à COP28, Pablo Mundin. Seca, inundações, destruição. Aos olhos do mundo, os eventos climáticos extremos mostram que o planeta está em crise. Em clima de urgência, líderes mundiais estão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em busca de soluções para conter os efeitos do aquecimento global e outras emergências climáticas. Principal fórum sobre políticas do clima, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, acontece todos os anos, desde 1995. Na COP28, aqui em Dubai, o desafio é colocar em prática acordos e metas entre os países. Agenda do clima, que pode ser liderada pelo Brasil. Com uma das maiores delegações em Dubai, o Brasil chega ao encontro com ambições renovadas. Entre as metas, a revisão das emissões de gases do efeito estufa com redução de 48% em 2025, 53% em 2030 e a neutralidade climática até 2050. É o objetivo mais ambicioso entre vários países que poluem a atmosfera desde a Revolução Industrial. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países detentores de florestas tropicais. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Na COP28, o governo brasileiro anunciou investimentos de quase 21 bilhões de reais em áreas de desenvolvimento da economia sustentável, bioeconomia, infraestrutura e mobilidade. Também assinou acordos sobre a rota biooceânica e lançou o plano de transformação ecológica. É o Estado brasileiro, a serviço da sociedade, mobilizando o que há de melhor em nós para superar uma pesada herança colonial, de exclusão social, destruição ambiental e subordinação internacional. É o Brasil tomando consciência de si mesmo e decidindo construir um futuro diferente, em que a prosperidade, a justiça social e a preservação ambiental andem de mãos dadas. É criar um novo ciclo de prosperidade. Um novo ciclo de prosperidade que aposte na bioeconomia, um novo ciclo de prosperidade que aposte na infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, um novo ciclo de prosperidade que faça a reindustrialização verde, a agricultura de baixo carbono, que a gente possa aumentar a produção por ganho de produtividade. Aos líderes mundiais, o presidente Lula cobrou o cumprimento do acordo de financiamento ambiental pelos países ricos. Que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano, assumida pelos países desenvolvidos, não saia do papel. Enquanto só em 2021, os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Lula também defendeu o limite máximo de 1,5 graus Celsius de aquecimento global definido pelo acordo de Paris. O aumento da temperatura global poderá desencandear um processo irreversível de savanização da Amazônia. O setor de energia, indústria e transporte emitem muito gás de efeito estufa. Temos que lidar com todas essas fontes. É por isso que o Brasil está propondo a missão 1,5. Uma missão coletiva que vai nos manter na trilha de um grau e meio. O presidente Lula também teve encontros bilaterais durante a cúpula. Com o presidente de Israel, o assunto foi a questão humanitária no conflito com a Palestina. Com o secretário-geral da ONU, o papel do Brasil na presidência do G20. E um mecanismo de sustentação financeira para países que preservam suas florestas. E com a presidente da Comissão Europeia, os acordos comerciais do bloco com o Mercosul. Lula ainda se encontrou com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches.